O Capitão América é um personagem bem conhecido, amado e popular da Marvel Comics. Sendo também um símbolo histórico e patriótico dos estadunidenses. Ele já passou por muita coisa na sua vida, desde a sua criação em março de 1941. Um personagem incrível com histórias icônicas e momentos icônicos. Conhecido por ter caráter firme, senso de justiça e devoção aos seus ideais. Dando belos discursos e se colocando na frente do perigo daqueles que precisam. Um herói de verdade. E sendo um personagem culturalmente importante, o Capitão América tem muitos momentos icônicos nos quadrinhos. Momentos incríveis e também chocantes. Então veremos nove momentos marcantes e importantes do Capitão América nos quadrinhos. Momentos inesquecíveis e arrepiantes. Mas antes de começar, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo ou nova, ative o sininho e compartilhe. Isso entende que vocês gostam do canal e querem que eu traga cada vez mais conteúdo. Mas agora chega de enrolação, vamos logo para o vídeo. E por que não começar logo com a sua estreia nos quadrinhos? Um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos é a primeira aparição do Capitão América, em Capitão América Comics nº 1, de 1941. Onde na capa da HQ, era o Capitão América dando um belíssimo soco na cara de Adolf Hitler. O lançamento do quadrinho foi antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Saindo nove meses antes do ataque em Pierre Harbour e do envolvimento oficial americano na batalha. Muitos consideram que a capa, por conta do período, já mostra o sentimento americano diante da guerra. Assim prevendo o que estava por vir. A capa do quadrinho foi desenhada pelo lendário Jack Kirby e desde então é um dos momentos mais impactantes, importantes e conhecidos dos quadrinhos. Literalmente fazendo história. Aqui, o lealdade nerd também é cultura. Isso aconteceu durante a primeira guerra civil dos quadrinhos da Marvel. Onde o Capitão América fez um discurso para o Homem-Aranha, que é um marco na história do herói. Mostrando da forma mais clara e possível a integridade de Steve quanto aos seus ideais. Esse discurso aconteceu na edição 537 de Amazing Spider-Man. Eis então o discurso do Capitão América. Não importa o que a imprensa diga. Não importa o que os políticos ou as multidões digam. Não importa se o país inteiro disser que uma coisa errada está correta. Repúblicas são fundadas em um princípio acima de todos. A exigência de que nós temos que defender aquilo em que acreditamos. Não importa quais sejam as consequências. Quando o povo, a imprensa ou o mundo inteiro disser para que você saia de onde está. O seu dever é se plantar como uma árvore à beira do rio da verdade. E dizer para o mundo inteiro. Não, saiam vocês. O Capitão América já caiu no limbo do esquecimento logo após a segunda guerra mundial. Isso quando a indústria dos quadrinhos deixou os super-heróis de lado. Mas com a chegada da era de prata dos quadrinhos. Os super-heróis voltaram com tudo. E Stan Lee e Jackie Kirby decidiram trazer de volta um velho conhecido. Reintroduzindo o Capitão América em Vingadores nº 4 de 1963. Caracterizando o herói como o homem fora do seu tempo. Que o definiu desde então. Steve Rogers serviu como o líder dos Vingadores. Finalmente dando ordem e estrutura à equipe. Que nas três edições anteriores estava numa situação caótica. O Capitão América nasceu de uma forma heróica. E depois dos eventos da primeira guerra civil. Não poderia ter uma morte mais digna. Steve Rogers não morreu em uma grande batalha épica ou algo do tipo. Mas sim quando a corte interfere em seus deveres com o povo. O Capitão América dá sua vida para proteger pessoas inocentes. Isso mostra o real caráter do Capitão. Ou melhor dizendo, de Steve Rogers. Quando ele apenas se preocupa com a segurança do público. O mesmo público que estava contra ele. Isso foi em Capitão América A Morte do Sonho. No final dos anos 90. A Marvel trouxe uma das melhores histórias do Capitão América. E isso aconteceu em Capitão América Vol. 3 nº 17. Quando o vilão Caveira Vermelha conseguiu recriar o mundo a sua visão. E nessa realidade o Capitão está sem os seus poderes do soro do super soldado. E mesmo assim ele vai contra o Caveira. Com um uniforme totalmente frouxo e que nem sequer cabe no seu corpo. E a sua coragem até mesmo choca o próprio Caveira Vermelha. E em seguida o Capitão grita que ele não pode ter mais seus músculos. Mas que nunca perderá sua força. E logo após isso ele dá uma grande surra no Caveira Vermelha. Um grande momento de arrepiar. Outro grande momento foi em um crossover entre a Marvel e a DC. Um momento histórico. Quando o próprio Superman acredita que o Capitão é o melhor capacitado para liderar um time dos Vingadores e a Liga da Justiça. Esse momento histórico aconteceu no crossover Liga da Justiça e Vingadores de 2003. E além disso mostrou o Superman empunhando o escudo do Capitão América e o martelo do Thor. Sério, essa HQ é demais, recomendo muito. O Capitão América já demonstrou várias vezes nos quadrinhos que não serve ao governo. E sim ao povo. As crenças do Capitão América sobre autoridades já foram colocadas à mostra várias vezes nos quadrinhos ao longo dos anos. Mas hoje será a vez em que o Capitão América foi chamado a servir a comissão. Isso aconteceu em Capitão América nº 332. Quando tentaram fazer do herói uma parte oficial do governo. Ou seja, servir aos políticos. Isso veio logo depois que Steve descobriu que um dos grandes líderes do governo, na verdade, era a cabeça do Império Secreto. Então desiludido, Steve Rogers entrega seu escudo e o seu uniforme, assim se aposentando como o Capitão América. Assim também mostrando que Steve Rogers não serve ao governo, e sim ao povo. E agora para finalizar o vídeo, vamos no dia em que o Capitão América comandou um deus. Isso aconteceu na saga do Demônido, Born Again, ou como foi traduzido aqui no Brasil, A Queda de Murdock. Quando o Rei do Crime liberou o vilão Luke em Hell's Kitchen, para criar o caos e tirar o Homem Sem Medo das Sombras. A batalha destruiu grande parte da Cozinha do Inferno, chamando até os Vingadores para lidarem com essa situação. E enquanto o Capitão salva uma jovem, ele ordena ao Thor para fazer chuva no local. E sem hesitar ou questionar, o filho de Odin obedece a ordem. E claro, isso é um grande feito. E bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se eu esqueci de colocar algum outro momento importante, coloque nos comentários. Se você assistiu e chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe. Isso incentiva o canal a continuar produzindo conteúdo. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, até mais e fui.